Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Nós estamos agora viajando de Goiânia para chegar em Uberlândia pousar lá hoje, se Deus quiser e amanhã a gente vai chegar em Rio das Rui, se Deus quiser então aí, viemos passear, visitar nossos familiares em Goiânia, no interior de Goiás e agora já estamos de retorno para Rio das Rui, Rio de Janeiro é isso aí pessoal aí ó Dona Jandira Taty a galera toda agora aqui Kawaii e Youtube pode ficar famoso agora é isso aí pessoal Tome aqui, viajando a BR-153 com destino a Rio das Rui, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro de Goiânia para lá valeu pessoal é isso aí, tamo aí nos abençoa a todos